Eu não sei onde achou que estava indo, mas aqui está Não sei o que pensou estar fazendo, mas é o seu lugar Venha conosco e fique à vontade Nesse lugar que é legal de verdade Seu termostato já vai subir um grau ou dois Mas não se preocupe que tudo dá certo depois É um gatão que já sim, não há Pra te esquentar, se desanimar Porque sorrir é melhor que chorar Então olhe ao redor e você vai gostar A diversão não vai mais parar Você está sempre em primeiro lugar E tudo brilha mais que o sol Não tem como negar, seus olhos vão brilhar Um gatão quente assim não há Aqui não dá pra ficar parado Nossa carga é quente e o prazo apertado Nos trilhos macios é muito bom deslizar Não demora nada e você já começa a cantar Um gatão quente assim não há É nunca um que nunca haverá Vai ser o rei que eu vou coroar Mas isso eu vou fazer só se você ficar O brilho aqui vai te conquistar O clima é quente e não vai esfriar Você se encaixa com perfeição Esse é seu lugar, sei que você vai ficar Um gatão quente assim não há É que não dá pra ficar parado Nossa carga é quente e o prazo apertado Nos trilhos macios é muito bom deslizar Não demora nada e você já começa a cantar Um gatão quente assim não há É! Pra me esquentar, se eu desanimar Porque sorrir é melhor que chorar É isso aí! E quando a sua esquentar, só não deixa esfriar A diversão não vai mais parar É isso mesmo, Tom! Eu vou ficar em primeiro lugar E tudo brilha mais que o sol Você é! Preste muita atenção Não tem mais volta, não Um gatão quente assim não há Quem é Thomas? Thomas, que Thomas? Eu não sei quem é Thomas Então diga por que eu deixaria um Thomas prosseguir Thomas, que Thomas? É melhor me responder que Thomas Com Thomas, o que tem a me dizer? Sou Thomas, a locomotive Venho lá de Sodor Estou levando mil mercadorias nos vagões Agora estou parado O caminho está bloqueado Então será que pode me ajudar? Ah, o que mais você quer saber? Dançou, dançou Thomas, bombião Queria ser importante Olha só como que me dou Thomas? Que Thomas? Eu não sei quem é Thomas Nem eu Eu sei Você Sou eu Falei comigo mesmo Então Thomas Pequeno Thomas Seu nome então é Thomas Mas eu não sei bem quem é você Preciso de algo mais Sou Thomas A locomotive Sou determinado Eu dei até um jeito De arrumar os meus vagões Mas foi porque em Sodor Era igual o tempo todo Que aqui no continente Ouvir que há bem mais emoções Já não sou Já não sou Mas tem o não durão O chefe vai saber Porque entrega Não chegou É mil lugares pra se ir Tiro coisas pra se ver Vem como os pássaros do céu Queremos liberdade E toda a máquina é igual